Centro Integrado Gestão Crise é terça-feira de semana registrada no caso de covid-19. A moto não é atos ruas no lugar, recuperado no lugar, recuperado no caso de óbito M9 Lima. Terça-feira, Centro Integrado Gestão Crise registrada no caso de covid-19. A moto não é atos ruas no lugar, recuperado no lugar, recuperado no lugar, recuperado no lugar. Ihadili atos ida senuloresin rua, Ermera runuloresin hat, Bobanaru sanuloresin rua, Rezion Administrativa Espesial Weikusi Ambeno sanuloresin rua no munisipio seluqnain hitu. Entre numerone, manehamuduk nain atos ida runuloresin walu, feto atos ida sanuloresin siya. Total detetadevon husitinan entres senuloresin rua, tol limanuloresin siya. Hamuduk nain atos ida hitunuloresin hat, kapur sentu hitunulu virgula hat. Husikazu detetadevon ohin, nain senuloresin nain kapur sentu tolunulu resin walu, virgula siya. Maksimptomatiku kahatudus sintomas. Entertantu, kasurekoperado tolunulu resin hitu. Iha loran sanuloresin hitu, fulan agustu, rihun rua runuloresin ida, sentru integradus gestong krizi, rezistu, total obitu ka mate nain lima, kompostu husi, adultu nain rua, mate iha inang niakanotak nain tolu, ho identidadi timuruan. Desde horseikto ohin, Laboratorio Nasional Saudi, haloteste PCR iha dili hamuduk atos ida tolunulu resin tolu. Enkwantu total testes PCR nebehalau iha loran sanuloresin nain, fulan agustu, iha munisípio siraseluk, reziun administrativa espesial oiku siyambeno, no Hospital Nasional Guido Valadares, hamuduk atos rua, ruanulu resin rua. Iha loran sanuloresin hitu, fulan agustu, tinanrihun rua ruanulu resin ida, isolamento Veracruz, halotratamento bakazo detetado nain hatnulu resin walu. Iha area obstetrisia nain sanuloresin hat, iha medicina interna nain ruanulu resin hitu, cirurgia nain neng no pediatria ida. Nain sanuloresin hat, iha obstetrisia kategoria leve. Nain ruanulu resin hitu iha medicina interna, sanuloresin hat kategoria leve, ida usa ventilador, sanuloresin tolu usa oksigenio, sia moderado, hat leve. Nain nain iha cirurgia kategoria leve, no ida iha pediatria leve. Baseia batabela evolução surto covid-19 timor-leste, surahusi ruanulu resin ida, fulan março, rihun rua ruanulu, tosanulu resin hitu, fulan agustu, rihun rua ruanulu resin ida, cumulativo caso confirmado, rihun sanulu resin rua, atosia, ruanulu resin sia. Caso recuperado, rihun sanulu, atos lima, hat nulu resin lima. Caso ativo, rihun rua, atos tolu, hat nulu resin sia, no caso kumulativo obitu tolu nulu resinen. Equipa cobertura by RTT Li.